Olá, Marinha! Bom dia, pessoal. A gente, olha, dormi com o cabelo preso, assim, ó, feito esse rabo. E tô aqui de pijama, né? Vocês sabem que eu sou a louca do pijama. Beijo, Josi. Josi, Watts. Tá sumida? É Watts. Beijo pra todo mundo. Rosa Gomes também tá sumida e não me chamou mais no WhatsApp. E tô aqui, gente, preparando o café da manhã. É, hoje, olha o que minha patroa trouxe pra mim. Ela foi pra Arraiá dar ajuda. Lá em Pôr Segura, ela trouxe pra mim esses joguinhos americanos. Amei, gente. Amei. Tô aqui preparando o café. Tem que trabalhar também, né? E deixa eu mostrar pra vocês. Tô feito um videozinho aqui rapidinho, gente, pra mostrar pra vocês aqui como ficou a sala. Olha, gente. Eu pintei a parede, tá vendo? Pintei ali pra lá. Não pintei ainda não. Pra lá é meu irmão que vai pintar. Mas a sala, como no vídeo eu mostrei, tava aquele vão, assim, aquele... Aonde que tinha tirado esse painel. Aí eu pintei, eu, Camille, Pedro e Hugo, pintamos, ó. Ali, aquela ali, falta dar a segunda mão ali, tá vendo? Ali em cima ali. Aí, esse final de semana não vai ter evento, aí eu vou dar a segunda mão. Então, aqui, aqui já tá boa, essa daqui já tá boa, não precisa, ó, pra vocês verem. Eu achei que ficou legal, ó, agora. Sofá, né? Aqui. Mandei consertar a almofada. Pra ficar fofinha. O painel tá ali, ó. Tapete. Ficou bem melhor do que antes, porque no vídeo que eu mostrei antes, eu mostrei, assim, que não tava muito legal, né? Aí, quando o irmão vinha, ele pinta aqui também, o teto aqui. Mas a gente tentou não manchar o máximo ali, mas pelo menos a parede melhorou bastante, né, gente? Então, é isso aí. Tô... Tinha programado uma viagem aí, né? Esses dias atrás eu falei, não tinha dado certo, porque aí teve escala de trabalho, aí eu tive que ir trabalhar. Então, vou ver se nesse feriado agora dá pra me viajar. Tá nas mãos de Deus, né? Se der, se não der, eu fico em casa com meus filhos, curtindo, né, o feriado aí. E os patrões vão viajar de novo. E eu vou ficar em casa. É isso aí, gente. Só passei pra dar um oi mesmo. Toque de pijama básico. Por aqui. Muita coisa não mudou ainda. Mas a minha vida continua. Minhas plantinhas continuam aqui, lindas. Ou tentando ficar. E vou me arrumar ali pra trabalhar, que eu tô toda bagunçada, né? Então, um beijo aí pra todo mundo. Ó, como eu falei, nada mudou. Ali tem uns tênis pra guardar, né? Vocês sabem aqui que a pessoa aqui é a louca dos tênis, né? Aí tá aqui, ó. Coturnos, que eu gosto. Tênis. Tênis. Sabe, tem tênis dos meninos do dia a dia. Tem aqui. Minha sandalinha que eu ganhei de alívio secreto do ano passado. Esse ano, acho que ninguém vai fazer, né? Vai ter a festa de confraternização da empresa. Mas, provavelmente, eu não vou. Prefiro não ir. Talvez eu não vá. Talvez eu vá, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Né? De bom. Né? Pra ter um monte de ideia. Pra poder ir na festa da empresa de confraternização de final de ano. Mas, e aí, pessoal? Gostado da parede? Eu encomendei na... Na Xen. Fica meio torto. Encomendei na Xen. A Xen não. Na Xen. Eu vou ver os quadros. Os três, assim. Igualzinho, assim. Modelinho. Pra colocar ali. Deve tá por chegar. Beijo. Fui. Tchau. Beijo latinha.